Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Sou a Cristina. Cris, infelizmente está na moda falar de corrupção no Brasil, né? Então, quando a gente fala de corrupção, um dos aspectos que está ligado a isso é a lavagem de dinheiro. O que a gente não explica? O que é, efetivamente, esse processo? O que é a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro, Zé, é o processo no qual criminosos transformam recursos obtidos de origem vista em como se fossem recursos obtidos de maneira legal. É, daí o nome lavagem de dinheiro, né? Pega um dinheiro sujo, limpa ele para tentar, entre aspas, transformá-lo num dinheiro, num lucro lícito, né? É, a forma que os criminosos depois conseguem sofrer dos bens, da atividade legal que servem de uma forma que parecia legal. É, o exemplo é Lava Jato. A Lava Jato começou com investigações em Lava Jato, esse posto de gasolina, da onde o dinheiro de corrupção era lavado via esses estabelecimentos. Então, toda a grana de corrupção, parte dela, obviamente, é justificável pela atividade desses estabelecimentos. É, como se os estabelecimentos fossem um pouco mais difíceis, né? De você monitorar a atividade, não ter muito controle, porque não tem nota fiscal, acaba facilitando um pouco as atividades criminosas, né? Exatamente. A gente pensar até um pouco no entretenimento, né? Aquela série Breaking Bad, que estava bem famosa. É, o personagem principal, ele conseguiu dinheiro através da vinda de drogas, e então, para poder usufruir desses dinheiros, dos recursos obtidos, né? Ele também consegue lá comprar um Lava Jato, então ele finge que todo o dinheiro das drogas, na verdade, estivesse origem do Lava Jato. Mas dá para ver lá que não é bem assim, por isso não. É, a arte imita a vida ou a vida imita a arte física? Com certeza, Zé, é um dos dois. E tem alguma regulação específica para o assunto, alguma lei? Tem sim, Zé, tem uma lei, né, de prevenção da lavagem de dinheiro. É a lei número 9613, de 98, né, que ela fala assim, sobre o que é a lavagem de dinheiro, né, e quais são as punições, como prevenir esse tipo de crime, né? E também ele criou o COAF, que é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras. E essa lei também é legulada pelo BACEN, que é o meu circular, que é o número 3461, de 2009, e aí depois essa lei também foi atualizada um pouco pela lei número 12683, de 2012, que ela acabou atualizando, né, e também está complementando um pouco mais a lei. E o que em linhas gerais diz o regulamento das leis nesse sentido? É, a lei fala assim, né, que tipo, ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, né, da origem de alguns recursos, de bens, esse tipo de coisa, pode resultar em apenas infrações, né, então você pode estar, a inflação é de 3 a 10 anos de reclusão, mas multa. Sendo que, assim, a multa, né, ela vai estar restrita ao dobro, né, do que foi obtido pelo, ou então do lucro obtido, ou também ela pode ser restrita a 20 mil e 20 reais, o que parece muito dinheiro pra gente, assim, né, mas quando a gente vai vendo os cândalos de corrupção aí na TV, parece que é bem pouquinho, né. É, pra grandes empresas 20 milhões é nada, né, pra gente é muito dinheiro, mas... E essa pena pode ser aumentada, reduzida, como é que funciona? Pode sim, ela pode ser aumentada de um terço a dois terços se houver envolvimento de organizações criminosas, mas ela pode ser reduzida também de um terço a dois terços se houver colaboração com as investigações, né, pra triar de onde veio o dinheiro, esse tipo de coisa. Entendi. E falando do processo de lavagem de dinheiro, como que funciona, como que ele geralmente é feito classicamente e tipicamente? É, o processo é dividido em três fases, né. A primeira fase é a colocação, depois a ocultação e integração. Então, a colocação é assim, é quando se coloca o dinheiro no sistema financeiro, né, então, fazer um depósito, uma transferência, outra coisa, uma coisa assim. É, depois a ocultação, a gente, é quando ocorre uma série de atividades, uma série de transferências pra várias contas, pra tentar simular, tentar dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. É, abrir conta no exterior, muda a conta de lá pra cá, coloca um depósito em cada banco, cada local, pra deixar montantes menores, pra disfarçar o volume de recursos que você realmente tem, de forma em vista, né. Exatamente, né. E a última fase de integração é quando esse dinheiro é reinserido na economia, né. Então, pra, quando ocorre, enfim, a lavagem em si, ele fica limpinho, entre aspas, né. Então, é quando, por exemplo, você vai investir numa empresa, então, o lucro dessa empresa... Justifica, né. É, porque na verdade, não é um lucro, né. Foi o dinheiro mesmo que estava lá, então, essas empresas despacharam, né. Tipo, é um lava-jato, né. É. E acho que deu pra ter uma ideia de quão importante é a investigação e a punição desse tipo de atividade, porque, como a gente falou, né, Cris, as empresas são muito grandes e suas atividades têm um impacto muito grande em toda a sociedade, em toda a economia. Com certeza, acho que nos próximos vídeos a gente vai falar até um pouquinho mais sobre essa lei, né, como são medidas pra prevenir esse tipo de atividade. É. E não façam isso em casa, hein. Com certeza. Bom, então, se você gostou do vídeo, siga a gente no canal, antigo pros amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.